Fala galera, bem-vindo aí ao nosso canal, se inscreve no canal, é importante para o crescimento. Matheus Fernandes recebeu a primeira proposta do Barcelona, 27 milhões de reais, o volante do Palmeiras, que é da base do Botafogo, o Botafogo tem 25% nele. Dificilmente o Palmeiras deve aceitar essa primeira proposta, por quê? Por quê? Porque investiu 15%, o Botafogo tem 25%, deve pegar 6% ali para ele, então só teria 6 milhões de lucros, de 15 para 21 que o Palmeiras pegaria, caso aceitasse essa primeira negociação. A gente lembra que o Matheus Fernandes já vinha sendo sondado pelo Barcelona desde a época do Botafogo, e caso a negociação se concretize, o Botafogo receberia 6 milhões desse 27 oferecido pelo Palmeiras. O que isso quer dizer? O Botafogo precisa valorizar a base, a gente sabe que o Palmeiras também faz um bom trabalho na base, está ganhando títulos e o Botafogo tem que seguir o mesmo caminho, um caminho de conquista na base, de profissionalização. Você vê um jogador que saiu daqui, foi para o Palmeiras, ficou mais encorpado, mesmo ele não ter sido titular nas vezes que ele entrou, ele foi bem, e a gente consegue revelar jogadores, mesmo com essa dificuldade toda. Então temos que aprender a trabalhar nossos meninos, são bons jogadores, você vê que o Ezequiel que estava no Cruzeiro, o Cruzeiro queria continuar com ele, mesmo na Draga que está o Cruzeiro hoje. Então o Botafogo precisa valorizar a sua base. O Palmeiras vai fazer um processo parecido, o Anderson Barros que foi para lá vai dar maior oportunidade para a base do Palmeiras, que às vezes você há de lembrar que o último centroavante que passou lá e fez bastante sucesso foi o Gabriel Jesus, que é da base, que está brilhando no Manchester City. Então hoje o futebol brasileiro se resume a categorias de base. A gente precisa, claro que você precisa ter contratações de impacto, de bons jogadores, você vê o Barcelona com muitos jogadores da base, que estão jogando no profissional, a gente vê alguns times da Europa que não fazem isso, que não dão oportunidade, preferem manter um elenco milionário do que você dar oportunidade para o garoto crescer, desenvolver num time com uma potência grande. Então o Botafogo, entrando nesse processo, o Botafogo S.A. tem que saber mesclar a base, porque é ali que vai gerar grandes frutos, grandes rendas e o Botafogo vai conseguir a sua receita. Você vê o Palmeiras, de novo citando o exemplo do Palmeiras, que ano passado investiu 60 milhões em reforços, nesse ano o Anderson Barros foi para lá, não contratou ninguém, só manteve os jogadores que não foram aproveitados. Você vê o Matheus Fernandes pode ter mais oportunidade caso continue no Palmeiras, você vê o Ramires que se machucou, você vê alguns jogadores que Rafael Veiga, que entrou em algumas oportunidades, o Vanderlei Luxemburgo já disse que quer ele. Então o Botafogo tem que trabalhar junto com a sua base também na manutenção do elenco. A gente sabe que também tem jogadores que já não tem mais o que acrescentar, Vinícius Tanque, Fernandes, jogadores que já está em final de contrato, vai ter as últimas oportunidades dele no Campeonato Carioca, nesses dois primeiros jogos que o Botafogo vai usar o Sub-20. Eu acho muito estranho, né, o Botafogo se comprometer a botar o Sub-20, ele está jogando a Copinha e aí torce contra, não existe isso, tinha que ter uma preparação maior. Se fosse para botar gente, botava gente mais nova para jogar a Copa São Paulo Futebol Júnior, então o Botafogo precisa pensar grande. Como eu estou falando um vídeo que é um jogador do Palmeiras, eu também estou dando um espitaquinho do Palmeiras, para quem, se o caso um torcedor do Palmeiras vier aqui, eu estou dando um espitaquinho também, o que eu acho do time do Palmeiras, dessa situação de reforços, entendeu? De mesclar com a base, um clube que investe muito, um clube que tem um patrocinador muito forte, Crefisa, né? Então deram uma parada, dispensaram alguns jogadores, que era um custo muito alto e que não teve rendimento, como foi o caso do Borja, que era o melhor da Libertadores no ano anterior, o Palmeiras foi contratou e agora é a hora de valorizar a base. Então caso, recapitulando, caso o Moteixo Fernandes e o Palmeiras aceitem essa primeira proposta, 21 milhões vai para o Palmeiras e 6 milhões para o Botafogo, que ajudaria muito no caixa, até numa possível contratação de alguém que tenha nome, como eu já falei no vídeo anterior, a cereja do bolo. Valeu galera, se inscreve no canal, o canal está crescendo muito aqui, a gente traz toda a novidade do mercado amplo, a gente vai no Palmeiras, vai no Inter, tudo que é relacionado ao Botafogo a gente traz aqui para vocês, para vocês não perder nada. Então, como é um canal bem cheio de novidade, se inscreve no canal para dar uma moral, 75% das pessoas que passam no canal não se inscreve, Então, se você gostou do meu conteúdo que eu passei para vocês, se inscreve no canal, o canal vai ter várias novidades, vai ter cenário novo, então vocês não vão perder nada do que acontece do Botafogo aqui no canal. Valeu e uma ótima quarta-feira!